A crise econômica brasileira e as escolhas do governo do presidente interino Michel Temer foram comentadas pelos senadores. Isso nada mais foi do que a aprovação pelo Congresso Nacional de um cheque em branco, para que ele tivesse a liberdade de tomar as posições que queria tomar, sem sequer ouvir essa casa, mas enfim, a maioria aprovou e concedeu a ele um cheque em branco. E o que ele vem fazendo com esse cheque em branco? Primeiro, seu presidente, primeiro, renegociou em proporções diferenciadas a dívida dos estados brasileiros com os governadores. A imprensa divulgou isso fartamente, ou seja, ele trocou com os governadores a renegociação da dívida, uma moratória até o final do ano, em condições vantajosas e mais alongadas para o pagamento a partir do ano de 2007, em troca do apoio à aprovação, à PEC, ao projeto de emenda constitucional 241. Foi dito que é um pacote de bondade que está extrapolando os gastos. Eu queria dizer aos brasileiros que nos ouvem, todos os acordos de aumento dos salários foram feitos pela presidente da República, afastada no apagar das luzes. Cabia a essa Casa e a Câmara dos Deputados aprovar ou não esses acordos salariais? Estamos aprovando. Até por acharmos que ser meritório, muitas categorias já estão com deficitário, e não estamos fazendo crítica a esse presidente por isso. Agora estão pegando os aumentos propostos pela presidente e querendo culpar o atual por acatar o que foi acordado, o acordo feito pelo Ministério do Planejamento da presidente afastada. Aperfeiçoar a legislação de proteção aos animais foi defendido pela senadora Gleisi Hoffmann. Constata-se a inexistência de uma lei geral que conceitue bem-estar dos animais, ou que defina maus-tratos no arcabouço jurídico nacional, independente de sua condição. Seja um animal selvagem, seja um animal silvestre, seja um animal doméstico, seja de companhia ou seja um animal de consumo. Porque não há justificativa para nós maltratarmos animais de consumo, que aliás servem à vida, que alimentam a humanidade. Já o senador Teomário Mota cobrou autocrítica dos colegas. E considerou um equívoco a recondução do senador Romero Jucá à segunda vice-presidência do Senado. Vocês estão confortáveis tendo no mandato desta casa uma pessoa sabidamente denunciada em corrupção? Mais uma vez, eu entrei no Supremo Tribunal Federal para fazer essa correção. Eu e mais quatro senadores. Ora, se ele não serve para ser ministro, serve para ser dirigente no Senado? Como que, com que atributos morais ele comandará todos nós?